FUDIU e davotaram meu pó FUDIU 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 e tacaram, tacaram o balinho FUDIU e tacaram, tacaram o balinho FUDIU FUDIU E eu não sei meu que aconteceu então eu sei meu que aconteceu E esse é o DJ RN de Campo Grande, pô, tem que respeitar, pacífico Comito pra caralho Gostoso Quica no meu caralho Quica, 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 sem parar Quica, 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 sem parar Pode sentar com o cozinho, eu vou sentar Tenta, 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 tenta Anda pra ela, anda pra ela, anda pra ela Vou te tocar o peru, bem de vanarim Esse é o DJ RN de Campo Grande, o mais piranhão da Noroeste Piraíham, 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 piraíham Baile da Vila Norma, nós sarra no teu gremi Esse é o pique, esse é o pique, esse é o pique da Vila Norma Ser que as novinhas coisas é o pique da Vila Norma Carra, 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 carra Esse é o DJ RN de Campo Grande, pô. Tem que respeitar, parceiro. Gostoso! TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT 3 6 7 8 8 Nosso ponte é borrado Empurra, empurra Wa débuta não dou novo afim iso é gostoso Durargurrum, Durargurrum a capce drago viga sabe disso Dirigitido oeto da macaco Durargurrum, Duragurrumив Durargurrum, Durargurrum Durargurrum, Durargurrum Durargur Luis Durargurrum, Durargurrum Durargurrum, Durargurrum Durargurru Duraburin Elas veio pro Antares Cheio de fogo na xereca Carvalha, e o ponte todo Tem pra mais de mescolher Me chamando no cantim No pequim no formulário Vai, 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 vai no escurim, vai, vai no escurim Nunca toma de quatro ou tu toma de ladinho Toma, toma de ladinho, toma frita no cozin Toma, 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 toma de ladinho, toma frita no cozin Todos os moleque tão caro e vou te tacar o caralho Estrega, 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 estrega Com piru na saceré Toma na ponta do sol, tudo certo na reta Toma na ponta do sol, tá na reta Toma o atador não pra enfiar na sua chefe Toda hora eu tô querendo Tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Elas veio com a tag, gente, do buraco na chefe Essa daqui é big, hein? Essa daqui é big, hein? O nosso bonde é do trem, fala com a média, pensei mais rápido O bordão, filha da puta, minha tá com a pedistada Os manos se reuniu aqui do lado do bloqueiro Veio o toque do massim, hoje vai ser Eu sou pirães, sou safada, por não vir, eu sou pra nós Eu quero ir, eu sou pirães, sou safada Vai ouvindo, vai escutando Tá gostando, compartilha Esse aí é o de GRN de Campo Grande, porra O moleque é o machucado Eu vou ficar de quadro e tu tira a saco é Aí você tem que pensar no cu ou na xereca Puxando meu cabelo, batendo na minha cara Essa piroca graça mete tudo, tudo, tudo Aqui no Jorge Turco eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe pro parar Aqui no Jorge Turco eu tô ficando muito crazy Vou foder com o mano, o porco, com o espelho, o mano veio Caralho! Aqui no Jorge Turco eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe pro parar Caralho! Ei, 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 ei Fode, 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 fode O que bom que deu papo, ela não quis entender Que esse modo de carro, que esse cabelo rolo A bote, a bote amarela, a bote, a bote amarela Tá olhando pra meioca, já vou logo te dizer A bote, a bote amarela, a bote, a bote amarela Renda de meioca, renda, renda de meioca Fode, 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 fode Vem por cima da piroca, senta na minha piroca Fode, 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 fode Renda de meioca Vem por cima da piroca Vem por cima da piroca E aí, tu boa! Ai minha jota, amor, tá bom demais Eu vou pra frente, você vem e tá achando atrás Não tem que dar pra стороны ou não?」 Depois que empurra, oh, oh, oh Oh, 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 oh Porra, uma vez, a piranha pé demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra, uma vez, a piranha pé demais Esse é o DJRN de Campo Grande Tem que respeitar, parceiro Vai, 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 vai No bairro do chapadão, no bairro do chapadão Não se sabe como é que é É até bang, 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 bang Na bucita da novinha, cacatu que tira sangue Cacatica da novinha, bota ela pra mamar Que vai ser bem, vai desar, vai sentar, vai rebolar Bota o bucita no revólver, bota o bucita no revólver Bota o bucita no revólver, bota o bucita no revólver Que ela essa gala de pato, bem de voz, supere a ferro E aquela Nigela gosta, faz sapada, vai em voz Supere a ferro e aquela gosta, faz sapada, vai em voz Supere a ferro e aquela gosta Sapatinho de leve Sapatinho de leve Sereca no céu Sereca no céu Sereca no céu Apapu Gruguta Dá uma cercada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu perguntei, você foi diferente Não sei o que aconteceu e foi atrás Com a pina da CD4, vem, 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 vem Mutaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Na piroca Se der, desce na piroca Eu mando no sapatim Toma, 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 toma tlalatim Bola, bica dela marcada ela Bola, bora, bica dela Tiki-paki da xoxota, tiki-paki da xoxota Doidona de school beat, tu senta na piroca Tiki-paki da xoxota, tiki-paki da xoxota Doidona de maconha, tu senta na piroca Esse é o DJRN de Campo Grande, porra Tem que respeitar a paz Gostoso Virei para o 2M do YouTube Vem da vacaralho Putaria rola Confoca as meninas pra sentar na piroca Confoca as meninas pra sentar na piroca A piroca Se na vese, vese na piroca Eu não te sapatei Eu não te sapatei Eu não te sapatei Eu não te sapatei Vem no, vem no pique, só sapada Hoje tu vai, pedalinha Vai, pisca a xerequinha Pisca, pisca a xerequinha Vem no pique, só sapada Hoje tu vai, pedalinha Vai, pisca a xerequinha Pisca, pisca a xerequinha Vem novinha pro caô Joga a porcina sua no xereca Pá, 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 no tempo, pô Então senta sua cachorra Vem foder a noite inteira Toma, toma, toma pau Toma, toma na porcina Toma, toma, toma pau Toma, toma na porcina Devagar, doada as pernas Sentem, 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 sentem Em cima da piró Devagar, doada as pernas Sentem, 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 sentem Em cima da piró Só malvada, é, é Que beijo gostoso Só malvada Vem bem bem da noite passada Só malvada, é Que foda gostosa Só safada Só malvada, é, é Que beijo gostoso Só malvada Vem bem bem da noite passada Só malvada, é Que foda gostosa Só safada Tapa, safadeza, sacanagem Ousar de sucisar, safadinhas da sacanagem Ousar de sucisar, bota xe, bota xe, bota xe Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Esse é o DJ RN de Campo Grande, porra Tem que respeitar, passeio Co ouvir do Caravar Pessoa Pura do Pelo Pico, fota banda, fugindo bota Relecaria quase que descansaria Pena, Pena, me essa foda Uso morre de engravida Quando ela roda forte dela ela só ia pôr-dia-vida Ela faz a massagem, a massagem a massagem tira-tira-viva Ela faz a massagem, a massagem a massagem tira-viva Ai, menina, desse jeito você me fascina Regolando por cima da pica Menina, eu já tô quase no mal Você contraindo por cima do pau Então contrai, contrai, contrai Então menina, contrai Contrai assim gostosa aqui No piso, 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 piso Contrai assim gostosa aqui No piso, 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 piso Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar Liberar para o novinho, cozinha xereca Vai liberar, vai liberar Liberar para o novinho, cozinha xereca Novinha, novinha, safada O chupão de digravida Quando a onda pode tirar ela só quer por dia a vida Ela faz uma, faz uma, faz uma, faz uma, faz uma, faz uma gente na pica Ela faz uma, 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 faz A PIC tá boa, a PIC tá boa, a PIC tá boa, boa sim a rola A PIC tá boa, a PIC tá boa, a PIC tá boa, boa sim a rola É pra curar a notitude, ela fica apaixonada É pra curar a notitude, ela fica apaixonada Fode, 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 você fica chata safada Fode, 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 você fica chata safada É putaria, é putaria pás piranha Ela desce na onda da palha, ela sobe na onda do lance É putaria, é putaria pás piranha É putaria, é putaria pás piranha E pra cá piranha, e pra cá piranha E pra cá piranha, e pra cá piranha O que é isso? Jaca e Pumda Jaca e Pumda Jaca e Pumda Pode ficar tranquila, que aqui é só cachorrada O moleque, seu bonzinho vai te levar pra casa Pode ficar tranquila, que aqui é só cachorrada O moleque, seu bonzinho vai te levar pra casa Tá no volando do meu, tá no volando do meu Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada, a parada, a parada Toma, 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 pega, esfrega, toma, pega, esfrega Toma, pica, mica, 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 na xereca Toma, toma, slide, toma, toma, slide Toma, toma, slide, toma, pica, mica, mica Tá, mas é aí, ficou com o 2M do YouTube e depois Só querendo comer, agora ganhou mais sobre de mim Viu pra ele, o nome é Tendi Ainda tá falando por aí que não me conhece Ainda tá falando por aí que não me conhece Aqui na BRK Vai no adim, tem a lei, jogando a choca Aqui na BRK Vai tá cantando na piroca Vai no adim, tem a lei, jogando a choca Aqui na BRK Vai cantando na piroca LSS na pica, cica, 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 cica Sobe na tobe na pica, cica, 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 cica Nem tem piranha, tem piranha Tá ouvindo, vai escutando Tá gostando, compartilha Esse aí é o de JRN de Campo Grande, porra O moleque é o mais pica E aí ele é mão safada Isso aqui é de JRN pra caralho O moleque é o terror de Campo Grande Não tem jeito É pica, caralho